Daí galera, beleza? Quem não é inscrito no canal convida a se inscrever, deixe o seu like e deixe o seu comentário que é muito importante para o canal. Sua dúvida, crítica, sugestão, elogio e por aí vai. Então galera, vamos estar falando do Honda Civic ano 2011. Ainda vale a pena comprar? Ah, galera, eu, no meu ver, se você tem um poder aquisitivo mais ou menos, eu acho que dá sim. Porque o problema qual é? O problema do Honda Civic, tanto o 2011 como o novo, ele... As peças são bem caras, né? Ele custa dar problema, mas se der problema a peça é bem cara. Então, vou mostrar o interior dele, né? O volante... Aqui tem alguns comandos, controle de som, né? Vários comandos, aqui ó... É DVD, câmera de ré... Esse aqui é o automático, né? Tem uns porta-treco aqui, ó... Aqui também... Esse outro aqui, ó... Aí você pode apoiar o braço aqui também para dirigir... Os bancos são tudo de couro... Os bancos são tudo de couro... É uma nave, né galera? Ele possui... 140 cavalos... Aqui, ó... Os vidros elétricos, comando tudo, né? Trava-porta... Regulagem do... Regulagem do... Retrovisor... Para abrir... Né? O trequinho ali para... Para abastecer e o porta-malé aqui, ó... Né? Então o interior dele é esse... Vamos... Olha... Ó... Aqui é a quilometragem, né? Tem ali os indicadores que todo carro tem... Quilometragem, o contagiro... E... O marcador de velocidade é aqui, né? Ele é digital... Ali é o aquecimento, né? E do outro lado... É a gasolina... O tanque está quase cheio... Então vamos dar uma olhada nele por fora... Essa é a traseira, né? Desculpa aí o... Que está contra o sol... A roda 16... Seta no... Retrovisor... Então galera... Essa é a frente... O farol dele clareia muito bem... Também tem o farol de milho ali que... De neblina, né? Dependendo da sua região você fala de um jeito... Carro show de bola galera... Então vamos dar uma olhada aqui no porta-mala, ó... Então o porta-mala é bem grande... Dá para botar um cilindro de NV ainda sobre espaço... Dá para pôr um som... E também sobre espaço... Um carro para uma família grande, né? Tchau! 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 Tchau!